Primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as senhoras deputadas e senhores deputados façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 de mento interno, dispensa a leitura da ato de reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o seguimento das seguintes correspondências. O ofício do diretor-presidente da academia, Tiago Toscano, recebido por e-mail em 5 de 4 de 23, encaminhando o ofício Codemprez, nº 80 de 23, referente à suspeição da licitação do Parque das Águas de Caxambu, Minas Gerais. Foi suspenso depois da nossa audiência pública, não é? Senhoras e senhores deputados. O ofício da Câmara Municipal de Caeté, solicitando a doação de medidas com vista à acessão de imóveis de propriedade do Estado para implantação de programas sociais por esta Câmara. Mensagens recebidas pelo Fale com as Comissões, do senhor Leonardo Pinto Monteiro, indagando quanto o governo de Minas paga mensalmente a Minas Arena, do Tiago Augusto Rafael de Miranda, solicitando a correção do PL 358 com relação à polícia penal, do senhor Jerônimo Rodrigues Coelho, solicitando apoio no EAI da Polícia Penal, do senhor Bruno Souza de Leão, demonstrando preocupação com o projeto de lei 358-23, e do senhor Marcelo Batista de Moraes, demonstrando preocupação com o projeto de lei 358-23, uma vez que está incompatível com a emenda constitucional nº 111-22, com a simetria estabelecida pela emenda constitucional nº 104-19. Presidente, acusse a emenda do projeto de lei 358-23, segundo turno, no qual designou como relator o deputado presidente. Vontade eu tive, mas recebi apelos para continuar relatando. Abacaxi fica sempre para o presidente. Passa-se a primeira fada do dia, compreende a discussão e a votação de pareceres sobre oposições sujeitos de apreciação do plenário. Projeto de lei complementar nº 80, de 2022, em primeiro turno. Acrescento o inciso 12 ao artigo 217 da lei 869, de 5 de julho de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Autor, deputado Arnaldo Silva. Relator, deputado Roberto Andrade. A quem concedo a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Arnaldo Silva, o projeto de lei complementar em PIGF acrescenta o inciso 7 ao artigo 217 da lei 869, de 5 de julho de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma substitutiva número 1 que apresentou. Vem agora em seu órgão, colegiado, para receber e aparecer quanto ao mérito no sistema do artigo 182, combinado com 102, do inciso 1 do regimento interno. O objetivo da proposição em análise consiste a acrescentar o inciso 7, não, 12, do artigo 217 da lei 869, de 1952. Conforme justificado pelo autor, tais prerrogativas de direitos são indispensáveis ao desempenho da atividade advocatística, que é uma função essencial à justiça. E, portanto, os servidores públicos não deveriam embaraçá-los ou violá-los. Reconhecendo, portanto, os argumentos das prerrogativas da advocacia no âmbito dos órgãos públicos estaduais extremamente importantes, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1 com o intuito de consignar o Estatuto do Estatuto de Servidores Públicos do Estado expressamente o descumprimento das prerrogativas dos advogados. Pelos servidores públicos, configura a infração já prevista no artigo 216. Diante do contexto, sob o ponto de vista do mérito, entendemos que o substitutivo número 1 merece a aprovação, configurando-se medidas justas para a devida proteção e valorização da função essencial à justiça e advocacia. Em face do exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei complementar número 80, de 2022, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, senhor deputado. Em discussão, o parecer. Pelo a ordem, presidente. Tem a vossa excelência a palavra pela ordem. Presidente, eu gostaria que a vossa excelência suspendesse apenas por um minuto aqui para entendimento com o relatório. A presença de sessão está suspensa por um minuto para entendimentos. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão e votação. As senhoras deputadas, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei complementar número 9, de 2023, em primeiro turno, altera dispositivos da lei complementar número 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público de Estado de Minas Gerais e da outras providências. De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o presidente avoca a relatoria. De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposição epíquica altera dispositivos da lei complementar número 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e da outras providências. A matéria foi publicada no DL de 24 de 3 de 2023 e distribuída às comissões de condições de justiça, administração pública e de fiscalização financeira e orçamentária. Em sua análise, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma substitutiva número 1 que apresentou. A proposição é agora submetida ao exame dessa Comissão de Administração Pública para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I, do Regimento Interno. Nós estamos acolhendo na íntegra o parecer aprovado hoje pela manhã na CCJ. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar número 9, de 2023, na forma substitutiva número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Não há oradores descritos. Incessa a discussão. Em votação. As senhoras e as senhoras e as deputadas, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 2.692, 2021, primeiro turno. Autorito do Poder Executivo do Aro Município de Rio Vermelho, o imóvel que especifica. De autoria do deputado Gustavo Aladares, relatoria do deputado Sargento Rodrigues, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Sim, presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 2.692, 2021. De autoria do deputado doutor Paulo, o projeto de lei em epígrafe, visa autorizar o Poder Executivo do Aro Município de Rio Vermelho, o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo no dia 20 de maio de 2021, distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade de constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do subjetivo número 1, que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, nós opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.692 de 2021 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, ou parecer? Para discutir? Para discutir, conceda a palavra ao deputado professor Clayton. Presidente, boa tarde, boa tarde, deputada Beatriz Serqueira, deputada Nayara, deputado Roberto Andrade, deputado Rodrigo Lopes, deputado Sgt. Rodrigues. Eu só queria, presidente, não questionar em nenhum momento aqui o parecer muito bem feito e muito direto pelo deputado Sgt. Rodrigues, mas eu queria trazer aqui, deputado Sgt. Rodrigues, uma lembrança a essa comissão, porque esses projetos de lei, de sessão, de patrimônios do Estado aos municípios, tem sido uma constante. Inclusive, eu fui autor de um projeto recente, mas hoje, pela manhã, eu me lembrava de um detalhe que nós precisamos atentar nessa comissão. E comentava isso aqui com a deputada Beatriz Serqueira, para que nós tenhamos o devido cuidado e que chamemos, inclusive, o próprio Estado para discutirmos uma questão que me preocupa. Ainda no governo Fernando Pimentel, e confirmado pelo governador Zema, quando da reforma da Previdência, o lastro que garante o fundo previdenciário dos servidores de Minas vem do patrimônio. Vou repetir o que eu acabei de dizer. Qual é o lastro que nós temos garantidor do fundo previdenciário do servidor público de Minas? Exatamente o patrimônio. Então, o patrimônio é a garantia de que esse fundo existe, continuará existindo, para que o sistema previdenciário ele não quebre definitivamente. Então, quando nós entregamos esse patrimônio, estamos desidratando esse lastro. Então, chama a atenção para isso, presidente? Podemos pensar, depois, na frente, uma audiência pública, podemos pensar em chamarmos aqui o governo do Estado, porque cada dia mais aparecem projetos dessa natureza e a preocupação é com a extinção do patrimônio que pertence ao erário de Minas. Era isso, presidente. Obrigado. A matéria continua em discussão. Na hora dos inscritos, cesta a discussão e votação. As senhoras e deputadas, senhoras e deputadas, que eu aprovam, permaneço como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 3.351, do 21º, no primeiro turno, autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Jaíba o imóvel que especifica. De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, Relatoria, deputada Nayara Rocha, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, a proposição em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Jaíba o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo de 16 de 12 de 21 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º do regimento interno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.351 de 2021 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não há oradores descritos. Incessa a discussão. Em votação. As senhoras e senhores deputados e senhores deputados, que eu aprovam e permaneçam como se encontra. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 3.369 de 2021 no primeiro turno, autorito do Poder Executivo do área do município de Jaíba, o imóvel que especifica. Também de autoria, deputado Tadeu Martins Leite, relatoria, deputada Nayara Rocha, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, a proposição em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Jaíba o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo 16 de 12 de 21 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso I do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.369 de 21 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Fazendo um ano parecido. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não há oradores descritos. Incessa a discussão. Em votação. As senhoras e deputadas, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontro. Parecer foi aprovado. Projeto de lei 3.450, 222 do primeiro turno. Autorizo o poder executivo a doar ao município de Mateus Leme o imóvel que especifica. Autor, deputado João Vítor Xavier. Relatoria, deputado professor Creito. Aqui eu concedo a palavra para proferir o parecer. Projeto de lei 3.450, 2022, pretende autorizar o poder executivo a doar ao município de Mateus Leme o imóvel com área de 400 metros quadrados situado na rua Nossa Senhora de Fátima, naquele município. registrado sob o número 4.773, folha 76, do livro 2N, no cartório de registro de imóveis da comarca de Mateus Leme. Parágrafo único do artigo 1º estabelece que o bem será destinado ao funcionamento de 100 especialidades médicas. O artigo 2º determina que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado, caso o fim do prazo de cinco anos contados à laboratura da escritura pública de doação não lhe tenha sido dada a destinação assinalada. Em sua análise, a CCJ informou que para transferência de domínios de bem público devem ser observados o artigo 18 da Constituição mineira e o inciso 1º do artigo 76 da Lei Federal 14.133, de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. Analisando a documentação juntada à proposição, verifica-se por meio da nota técnica 56.2022 que a Secretaria de Planejamento apresentou manifestação favorável à alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projetos para utilização do bem, pois, embora se encontre vinculado ao uso da Secretaria de Estado de Saúde, o município já utiliza o imóvel para prestação de atendimento à população. Por seu turno, a Prefeitura Municipal de Mateus afirmou que concorda com a transferência da área à hora discutida, ratificando que o bem já se encontra em uso pelo município. Cabe ressaltar ainda que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, prepondera o que é conveniente para a coletividade. Esses requisitos podem ser constatados nos dispositivos que indicam a utilização à sedada do imóvel e sua reversão, caso a destinação não seja cumprida. Além disso, verifica-se que aprimoramento no atendimento da saúde da comunidade. Concluímos, portanto, que a doação do bem objetivo da matéria em exame alcança o interesse público, o que proporcionará benefícios para toda a coletividade, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, optamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.452.022 no primeiro turno na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. As senhoras deputadas e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei nº 3.591, do 22, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo do Hora Município de Itaverava o imóvel que especifica. De autoria, deputado Zé Guilherme, relatoria, deputado Rodrigo Lopes, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3591, de 2022. De autoria do deputado Zé Guilherme, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao imóvel de Itaverava, doar ao município de Itaverava o imóvel que se especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo de 25 de 3 de 2022 e distribuída às comissões de Constituição, Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. Inicialmente, é sempre pertinente lembrar que a proteção do interesse público constitui o princípio da observância obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, preponderam o que é conveniente para a coletividade. Nas proposições que pretendem autorizar a alienação de imóveis públicos, a conveniência e a oportunidade da matéria é aferida a partir dos dispositivos que indicam a utilização acerdada ao bem e a previsão de sua reversão caso a destinação não seja cumprida. No caso sob apreço, verifica-se a intenção de destinar o imóvel que já se encontra cedido para o município ao funcionamento da Câmara Municipal. Não há dúvida, portanto, que o projeto atende ao interesse da coletividade, na medida em que busca aprimorar a representação política da sociedade em claro benefício à população local. Ademais, a Secretaria de Estado de Governo enviou nota técnica número 103 de 2022 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em que esta se manifesta favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projeto para a utilização do imóvel. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da proposição e exame otimiza a utilização de espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3591 de 2022 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos em certa discussão. Em votação, as senhoras deputadas, os senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 4.083 de 2022, primeiro turno, regulamenta o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Autor, deputado Gustavo Aladares. Essa matéria baixou a indiligência do CCJ, portanto, por falta de pressupostos regimentais, também retiramos da pauta. Projeto de lei 397 de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado referente aos períodos que menciona e da outras providências. De autoria da Defensoria Pública, o presidente avoca a relatoria. A presente sessão está suspensa. Fala. De autoria da Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais e encaminhada a esta casa por meio do ofício número 2 de 2023, a proposição dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais referente aos períodos que menciona e da outras providências. Publicada no DL de 23 de junho de 2023, foi o projeto distribuído às comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e de Esquisação Financeira e Orçamentária para receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, na forma apresentada, vem a matéria de estudo alcolegiado para receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o inciso primeiro do artigo 102 do Regimento Interno. O projeto de Nielas expõe-se nos termos do artigo primeiro que ficam revistos a partir de 1º de abril de 2023, os vencimentos e os proventos de servidores da Defensoria Pública e Estado de Minas Gerais mediante aplicação do índice de 7,12% relativamente ao período de dezembro de 2021 a janeiro de 2023. Por sua vez, o artigo segundo prevê que o percentual de revisão estabelecido no artigo primeiro será aplicado às carreiras de agente técnico e analisos da Defensoria Pública e aos cargos de provimento em comissão de direção de ouro censuramento da Defensoria Pública. Ato contínuo. o artigo terceiro cuida a aplicação da revisão tratada no artigo primeiro nos que se diz respeito às vantagens pessoais. A seu turno, o artigo quarto determina a revisão a partir de 1º de abril de 2023 dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública e Estado de Minas Gerais por meio da aplicação do índice de 6,15% relativamente ao período de dezembro de 2021 a dezembro de 2022. Por fim, os artigos quinto e sexto respectivamente há a previsão de que a revisão em tela aplique-se aos servidores inativos e pensionistas que fazem jus à paridade e que as despesas resultantes da aplicação da lei correrão à conta das notações orçamentárias consignadas à Defensoria Pública. A Comissão de Constituição de Justiça entendeu que não há obstáculo à tramitação da matéria, uma vez que a proposição não apresenta vício de inconstitucionalidade, ressaltando que compete privativamente à Defensoria Pública a apresentação de projetos de lei que disponham sobre a estruturação da carreira de seus membros e servidores. No que concerna ao mérito da matéria, entendemos que a medida pretendida coaduna-se com os princípios da administração pública, especialmente o da legalidade, o da supremacia do interesse público, o da continuidade do serviço público e o da eficiência, buscando dar eficiência aos direitos constitucionais de caráter remuneratório dos servidores e membros da Defensoria Pública Estadual, órgão que exerce um papel social de extrema relevância. Acrescente-se que, nos temas do artigo 37, inciso 10 da Constituição da República, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4 do artigo 39, só podem ser fixados ou alterados por lei específica assegurada à revisão geral anual. É importante destacar que, no curso da discussão da presente proposição, o deputado Sargento Rodrigues apresentou o propósito de emenda para estabelecer que, a partir da entrada em vigor da lei hora debatida, o reajuste dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado passará a ser feito por meio de lei autônoma. Entretanto, com relação a essa expressão, cumpre-nos esclarecer que, na realidade, leis autônomos podem ser conceituadas como aquelas que não modificam a legislação anterior. Desta forma, entendemos adequado o uso do termo lei específica para o caso em tela, a fim de que os reajudos dos membros servidores da Defensoria Pública do Estado sejam tratados separadamente a partir da entrada em vigor da lei oriunda do projeto Pemexame. Quanto a isto, opinamos que a ideia é válida e positiva, pois possibilitará futuramente a Assembleia a análise particularizada dos reajustes de cada carreira, assim como se faz com os membros servidores dos demais poderes e órgãos estaduais. Logo, incorporamos a proposta do deputado de Santo Rodrigues, a qual, por ser aplicável apenas as reajustes subsequentes, não implicará nenhum tumulto ou embaraço à tramitação da matéria em apreço. Nesse sentido, devemos destacar que, por força da Emenda Constitucional nº 1.80, de 2014 e da Resolução 133-2011 do Conselho Nacional de Justiça e CNJ, a simetria às carreiras da Defensoria Pública e às da Magistratura e do Ministério Público, motivo que justifica a inclusão dos membros da Defensoria Pública na recomposição hora discutida. ressalvamos, contudo, que a análise do impacto orçamentário que será gerada a partir da presente revisão remuneratória será realizada pela Comissão de Escalização Financeira e Orçamentária em momento oportuno. Concluímos, portanto, que a proposição e estudo acrescida pela Emenda nº 1 a seguir apresentada alcança o interesse público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 397123 com a Emenda nº 1 a seguir redigida. Emenda nº 1 acrescente-se onde convier artigo a partir da data em vigor desta lei o reajuste dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado será realizado em lei específica. Em discussão, aparecemos. não há oradores escritos. Antes de encerrar a discussão, informo que a emenda nº 1 apresentada do Estado Sabenjo Rodrigues ela foi recebida e não será votada que já foi contemplada no parecer. Em votação, o parecer a senhoras deputadas, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontro. O parecer foi aprovado. Parabéns, Ságio. Por isso que é bom parar. O Gustavo, vamos embora não, né? Não, eu quero falar com você. Ah, é? É verdade? Gustavo. Retirado de quê? Quem está tudo? Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento, requerimento assinado pela deputada Beatriz Serqueira. Primeiro requerimento requer seja retirado de pauta o requerimento número 585 de 2023. O segundo requerimento requer retirada de pauta do requerimento 597 de 2023. Por gentileza, solicito um pouquinho de silêncio. Requerimento 597 e 585. 595. Esse mesmo do Araújo? esse era o Araújo? Esse era o Araújo? 585? 585? Esse mesmo? Se ela retirar o 645, eu também ia na minha para a palavra. Se retirar o 645, eu também ia na minha para a palavra. vamos votar primeiro o requerimento que requer retirada de pauta do requerimento 585 de 2023. Para discutir, para encaminhar, conceda a palavra ao deputado Roberto Andrade. Esse aqui, olha. Esse aqui. Sr. Presidente, Srs. Deputados, me deparei, na hora que cheguei aqui nessa reunião, com vários requerimentos, uns assinados por deputados da esquerda, outros pelo deputado da direita, envolvendo o deputado federal Nicolas Ferreira, outros envolvendo o movimento de Sem Terra, outros de questões encaminhar os seus requerimentos, deputado. Sim, senhora. Pedido de retirada de pauta. Só para saber, senhora, o líder do governo estava... Pois não. Então, eu vou repetir, deputado. Chegando aqui hoje, eu vi a relação dos requerimentos, eu vi vários requerimentos aqui, que envolvam tanto dos deputados ligados à direita, deputado da esquerda, a questão do governo do deputado Nicolas Ferreira, deputado MST, enfim, dos ambos correntes políticas, mas que uma discussão que eu respeito muito a opinião de cada um, o ponto de vista ideológico, mas dentro de um limite, que as discussões sejam dentro do posicionamento político, cada um tem que ter, tem o direito de ter as suas convicções políticas e se respeita, não se concorda, às vezes se respeita. Mas eu vejo que às vezes esses posicionamentos se extrapolam além da defesa daquilo que se acredita. Eu presenciei inclusive aqui na nossa comissão em alguns momentos esse tipo de posicionamento, que eu não concordo e não concordarei. Defendo o direito das pessoas de se manifestarem, mas respeitando os colegas. Mas o que vi aqui hoje é trazendo para essa comissão, trazendo para essa Assembleia uma discussão que não é nossa, uma discussão que é de Brasília, se o deputado Nicosas Ferreira tem lá a comissão de ética da Assembleia. Eu vi aqui também um requerimento de apoio à Edilene Lobo, eu li aqui o currículo dela, esse requerimento eu votarei tranquilamente a favor sem nenhum problema, é um caminhamento dela para a ministra do Supremo. Mas esses requerimentos, aqui, que entram em uma discussão que eu acho que não acrescenta, na minha opinião, também tem direito da minha opinião, como todos aqui têm direito da minha opinião, que não acrescenta nada à nossa comissão, nem à Assembleia, que extrapola, às vezes, o nosso objetivo, eu estou só informando aos colegas que o meu voto será em branco ou não a todos esses requerimentos, tanto aqueles encaminhados por lado A ou o lado B daqui da Assembleia. Em votação, requerimento de retirada de pauta do requerimento 585-223. Em votação, senhoras e deputados, senhores deputados, com a própria maneira como se encontra. Aprovado. Não, 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 não. Errotado. Espera aí, requerimento? Quase. Você não quer que retira de pauta, não? Não. Vocês querem que votem os requerimentos? Em votação, requerimento 585-2023. Para encaminhar, presidente. Tem, vossa excelência, a palavra para encaminhar. Eu achei que tinha um acordo para retirar. A minha tentativa, presidente, no caso do requerimento 585-2023, era exatamente para poupar a Comissão de Administração Pública de fazer um debate que concordo com o deputado Roberto, acrescenta pouco ou nada. Vamos ler o requerimento. O requerimento é uma tentativa de questionar um poder legislativo municipal. Vamos ler o requerimento que nós vamos votar agora, que a maioria da comissão quis votar o requerimento. Olha só, que seja encaminhada ao presidente da Câmara Municipal de Araújo, pedido de informações sobre a nota publicada em nome do Poder Legislativo. Aí tem as redes sociais, tem aqui o Instagram, que fala sobre um deputado federal, indicando se a referida nota foi iniciativa do Parlamento Municipal ou manifestação pessoal ou manifestação pessoal e unilateral do atual presidente da Casa, caso a referida nota seja resultante de proposição aprovada pela referida Câmara, encaminhando-se cópia deste documento a esta Casa, à Assembleia Legislativa, e na hipótese de manifestação unilateral do presidente da Casa, apontando o fundamento jurídico regimental que lhe confere tal prerrogativa. É isso que nós vamos fazer com as Câmaras Municipais? Quando a gente tiver um posicionamento de uma Câmara que não me favorece, que não me fortalece, nós vamos trazer para a administração pública? Quando um desafeto meu numa Câmara Municipal tiver um comportamento que me desagrade, eu vou trazer a Câmara à Assembleia? Eu vou questionar a conduta do presidente de uma Câmara Municipal, porque o comportamento do presidente da Câmara Municipal está em desacordo com o meu pensamento ideológico, com o meu pensamento técnico e jurídico? É nisso, de novo, que nós vamos transformar a Comissão de Administração Pública? Eu apresentei o requerimento para retirar de pauta na tentativa de... Olha, isso não é trabalho nosso, pessoal. Não é trabalho nosso. Não me interessa qual é o deputado citado aqui. Poderia ser um de esquerda, um de direita. O debate que estou fazendo aqui não é esse. Nós faremos da Comissão de Administração Pública um lugar de aprovar requerimentos questionando a atuação de câmaras municipais que aprovam posicionamentos políticos? Vai ser o quê? Uma espécie de censor? Nós vamos fazer aqui na Comissão de Administração Pública? Eu me sinto desconfortável em fazer isso com qualquer Câmara Municipal. Eu já recebi moção de repúdio de Câmara Municipal, já. Determinado comportamento meu desagradou a linha majoritária de uma determinada Câmara Municipal que aprovou uma moção de repúdio e me encaminhou. Nem por isso eu fiz disso um requerimento trazendo a Administração Pública para tentar questionar uma posição de uma Câmara Municipal. Eu já tive votações em Câmaras Municipais sobre projetos que, na minha opinião, a Câmara destruiu a educação do município. Eu fui lá debater na Câmara Municipal. Eu perdi o debate. Estou dizendo como deputada estadual. Eu perdi o debate. Eles votaram algo que, na minha avaliação, destruiu a educação. Inclusive, eu vou fazer uma visita técnica da Comissão de Educação desse município brevemente. Nem por isso eu trouxe para a Comissão de Administração Pública um requerimento para nós questionarmos se ter colocado na pauta foi um comportamento unilateral do presidente da Câmara Municipal daquele município ou, se não foi, onde está o fundamento jurídico? É isso que nós vamos fazer com as Câmaras Municipais? Vai desvirtuando o que é o papel da Comissão de Administração Pública. Essa legislatura está tratando mais de questões ideológicas do que da vida da população mineira, da vida que interessa ao povo e o tempo que nós estamos gastando nesse debate. Porque aqui nós vamos gastar tempo nesse debate, então. Vamos debater, vamos discutir, vamos encaminhar, vamos votar. Então, eu lamento que, de novo, a Comissão vai se transformar nisso, nesse lugar agora de ser um censor. Nós vamos ver lá. Aquela Câmara Municipal, aquele presidente lá, ele está fazendo baseado em quê? Traz para cá, para a Administração Pública. Não é nenhum conteúdo. Eu tenho vários conflitos aí do debate da educação, projetos mãos dadas, passam muito em Câmaras Municipais. Vou lá, debato, converso, via de regra, eu perco as discussões, eu perco a votação. Eu trago tudo para cá para se transformar em um requerimento ideológico? Faço isso. Então, eu acho um desserviço nós votarmos e questionarmos, sei lá, faço a menor ideia de quem é o presidente da Câmara Municipal de Araújos, faço a menor ideia de quem é, de qual é o partido, nem procurei saber, porque não me interessa. Me interessa é que a Assembleia Legislativa não cumpra esse papel de fazer esse posicionamento questionando a conduta de Legislativo Municipal. Eu não sei se a Assembleia Legislativa é esse lugar para fazer o que nós vamos fazer agora. Então, no encaminhamento, eu vou votar contra o requerimento 780, desculpa, 585 de 2023, presidente. Não, é o 597. Pela ordem, senhor presidente. 585. 585 já foi votado. Não, foi votado só o requerimento de retirada de pauta. Agora é o requerimento. Eu estou encaminhando contra o requerimento 585 de 2023. Para encaminhar. Não. Não, eu estou encaminhando. Para encaminhar, senhor presidente. Presidente, o senhor está fazendo votação. Está correto. Eu estou correto. Eu perdemos a votação. Requerimento, desculpa, deputado. Na votação, nós perdemos. Agora nós estamos votando é o requerimento. Para encaminhar, deputado Rodrigo Lopes. Obrigado, senhor presidente. Venho aqui encaminhar a minha posição como membro dessa Comissão de Administração Pública e dizer que eu concordo com a deputada Beatriz Serqueira no tocante aos requerimentos. Primeiramente, ao requerimento aqui de número 585, ao requerimento de número 597 e também ao requerimento de número 645. Eu entendo que não é papel dessa comissão discutir a inquisição de Câmara Municipal de nenhum presidente dos 853 municípios, se o presidente descumpriu alguma norma jurídica, tem um Ministério Público no município que pode tomar conta disso, se o presidente descumpriu alguma norma administrativa, tem um Tribunal de Contas que pode cuidar disso, e se é alguma questão política, o vereador é o agente público mais próximo da população que pode ser cobrado diretamente quanto a isso. Então, eu sou totalmente contra e vou votar contra esse requerimento. Eu apenas votei a favor de discuti-los porque eu também sou contra o requerimento 645, que eu não entendo que seja o papel dessa comissão emitir nota de repúdio ao comportamento de um deputado federal, assim como entendo que não seja o papel dessa comissão emitir apoiamento à criação de CPI no âmbito do Congresso Nacional. Então, esse é um posicionamento que eu considero coerente dentro das prerrogativas que são discutidas aqui. Acredito que o debate, a democracia, a questão ideológica, ela é importante de cada partido, de cada segmento da sociedade. No entanto, não acho que seja matéria dessa comissão de administração pública. Então, essa é a minha manifestação por encaminhamento de votação. Eu acredito que a sociedade espera de nós, nessa comissão, de fato, uma atuação voltada para as questões de administração pública, de relevância do dia a dia, da gestão pública. Então, eu antecipo o meu posicionamento tanto no voto desse requerimento quanto aos outros dois. E gostaria de deixar isso registrado. E agradeço, devolvo a palavra, senhor presidente. Pela ordem também, presidente? Eu gostaria de dizer aqui, deputada Beatriz, que eu concordo em partes com o que a vossa excelência disse. Eu acho que, assim como nós, os vereadores, deputado federal, eles têm imunidade parlamentar para proferirem o que acharem conveniente de acordo com as suas convicções. Então, eu votei contra a retirada de pauta, porque eu acho que já tem que ser uma coisa pré-definida aqui nessa comissão, que esse tipo de requerimento nem deveria vir para cá. Nesse caso, deveria ir lá para a comissão de municípios, assuntos municipais. Então, por isso, também eu já posiciono aqui contrária ao requerimento. A deputada Beatriz Sequeira está retirando o requerimento de retirada de pauta. Eu só quero expor o seguinte. Está retirando o requerimento de qual? De retirada de pauta. De qual? Vai votar todos os requerimentos. Sempre que esse requerimento aporte na comissão, eu faço a leitura de um por um. Mas na última sessão que eles foram recebidos, a gente estava naquele tumulto da votação do primeiro turno da reforma da administrativa e esse presidente não foi dirigente. Eu concordo com a deputada Nayara, esse requerimento deveria ser aportado na Comissão de Direitos Humanos. Mas como estão aqui? Os Direitos Humanos não é matéria para ser discutida aqui na administração pública. Mas como já foram recebidos e pautados, vamos à votação. Para encaminhar, presidente? O senhor vai votar um a um. Tem que primeiro eu remendo, depois o senhor vai encaminhar. Pela ordem, presidente. Vai votar um a um. É isso que eu gostaria de pedir à vossa excelência. A votação um a um. Requerimento 584 de 2023, turno único. Requer em que seja formulada a manifestação de apoio à indicação de Adilene Lobo, natural do município de Itaiobeiras, à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, diante da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, previsto para maio de 2023, e da ministra Rosa Weber, previsto para setembro deste ano, pelo reconhecimento de sua atuação profissional e da sua produção científica como advogado e professor universitário e por ser uma contribuição à paridade racial e de gênero na composição do mais importante órgão judicial do país. Autores, deputado Cristiano Silveira, deputada Ana Paula Siqueira, deputado Andréa de Jesus, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputado Betão, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Celinho Citrocel, deputado doutor Jean Freire, deputado Leleca Pimentel, deputado Leninha, deputado Lohana, deputado Lucas Lasmar, deputado Luizinho, deputada Macaé Evaristo, deputado Marquinhos Lemos, deputado Ulisses Gomes, deputado Mário Henrique Caixa, deputado professor Cleiton e deputado Ricardo Campos. Em votação, requerimento. As senhoras e senhores deputadas, senhores deputados, com a própria maneira como se encontra. Aprovado. Com voto contrário, deputado Sargento Rodrigues. Requerimento 585, 2023, turno único. Requer que seja encaminhado ao presidente da Câmara Municipal de Araújo, pedido informações sobre nota publicada em nome do Poder Legislativo Araújense, nas redes sociais referida à Câmara e disponível no link ação sumária à manifestação política do deputado federal Nicolas Ferreira, realizado na Câmara dos Deputados em 08 de junho de 2023, indicando se a referida nota foi iniciativa do Parlamento Municipal ou manifestação pessoal e unilateral do atual presidente da Casa, caso a referida nota seja resultante de proposição aprovada pelo presidente da Câmara, encaminhando-se cópia desse documento a esta Casa e, na hipótese de manifestação no lateral do presidente da Casa, apontando o fundamento jurídico e regimental que ele confere tal prerrogativo. Autor, deputado Eduardo Azevedo. Em votação, requerimento. Para encaminhar, presidente. Tenho a votação nessa palavra para encaminhar o requerimento. Eu queria primeiro concordar com a deputada Beatriz Serqueira que é um desserviço para essa comissão ter que votar esse requerimento. Primeiro, porque eu acho que esse tipo de incidência sobre o poder legislativo de um pequeno município é, no mínimo, deselegante, ainda mais ao presidente de um poder legislativo municipal, mas também porque eu entendo que isso aqui seria competência, de fato, de outra comissão. A Comissão de Direitos Humanos, na semana passada, aprovou, por exemplo, uma moção de aplauso ao PSOL pela propositura da ação que levou à castração da chapa do PRDB em Belo Horizonte. Eu entendo que isso tem uma discussão sobre direitos humanos, que é sobre a paridade de gênero, dentro dos poderes legislativos, e que ali, naquela comissão, fazia sentido aquele debate. Aqui não faz nenhum sentido esse debate. Nenhum sentido desse debate. Não li essa nota do Poder Legislativo de Araújo, nem quero ler. Então, assim, acho que o voto é não, com certeza. Em votação, o requerimento 585. As senhoras deputadas e os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Voto contra, presidente. Contrário também. Vamos levantar para fazer a fotinha, né? Com voto contrário. Da deputada Beatriz Sequeira, Bela Gonçalves, Roberto Andrade, Nayara Rocha e Rodrigo Lopes. Com voto contrário, deputado sargento Rodrigo, o requerimento... Voto contrário, meu não. Voto favorável, deputado sargento Rodrigo, o requerimento foi rejeitado. Eu só voto simpático, tá? Requerimento 597-23, turno único. Requer que seja formulada uma manifestação de apoio à criação da Comissão Parlamentar de Incrédito CPI do âmbito federal para a apuração das recentes invasões do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, pela importância de investigar a motivação, eventuais financiadores e o destino de objetos desaparecidos após recentes invasões em propriedades particulares. Autor, deputado, coronel Henrique. Em votação, requerimento. As senhoras deputadas, senhores deputados que eu aprovo, permaneço como se encontro. Voto contra, presidente. Com voto contrário, deputado Rodrigo Lopes, deputada Nayara Rocha, deputado Roberto Andrade, deputada Bela Gonçalves e deputada Beatriz Serqueira. E com voto favorável, deputado senador Rodrigo, o requerimento foi rejeitado. Requerimento 644, 23, turno único. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido providência para apresentação de amenda ao projeto 351, 23, que estabelece estrutura orgânica do poder executivo em tramitação nesta casa, com vista à inclusão do cargo de técnico em imobilizações ortopédicas no grupo de atividades de saúde do poder executivo. Em votação, requerimento, doutoria e deputado Leonidio Bolsa. Em votação, requerimento, senhoras deputadas, senhores deputados, com a própria ministra, como se encontra, requerimento foi aprovado. Requerimento 645, 23, turno único. Requer ser formulada manifestação de repúdio ao deputado Nicolas Ferreira de Oliveira, por seu pronunciamento transfóbico proferido na tribuna do plenário da Câmara dos Deputados no dia 8 de maio de 23, Dia Internacional das Mulheres, no qual o parlamentar banalizou a luta política e por direito das mulheres trans, propagou desinformação e legitimou o ódio, o preconceito e a discriminação, o que contribui para a violência e o assassinato de pessoas trans e travestis no Brasil. Autores, deputada Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Bertão, Cristiano Silveira, doutor Jean Freire, deputado Leleco, deputado Leninha, Lohana, deputado Luizinho, deputado Amacaé, deputado Ricardo Campos e deputado Ulisses Gomes. Em votação, para encaminhar, tem vossa excelência a palavra. Só queria destacar uma decisão importante do Ministério Público essa semana, que eu até comentei agora há pouco em plenário. No ano passado, o então vereador, Nicolas Ferreira, foi extremamente violento contra uma jovem trans numa escola de Belo Horizonte. No mesmo dia em que ele expôs essa jovem, incitando as pessoas contra ela e contra a escola particular que ela ocupava, eu e a vereadora, Isa Lourença, na época éramos vereadoras, fizemos uma representação para o Ministério Público e, na semana passada, essa representação gerou uma denúncia tripla. Uma denúncia da promotoria de infância e adolescência, uma denúncia da promotoria de saúde e uma denúncia da promotoria de direitos humanos contra o deputado federal, pedindo a cassação do mandato dele, a perda dos direitos políticos, além do pagamento de uma multa de 150 mil reais da sociedade. Acho que isso mostra que os órgãos de justiça também estão atentos ao fato de que a chamada imunidade parlamentar não pode ser subterfúgio para o acometimento de crimes. E mais do que emoção de repúdio, eu acredito que os órgãos de controle dentro das casas, mas também externos, como é o caso do Ministério Público, devem atuar em casos como esse. Esse deputado também tem quatro representações se tramitando contra ele no STF em relação a esse próprio discurso e acho que talvez esse julgamento leve também a essa cassação e perda de mandato. Mais uma vez, eu acho que esse seria um tema importante, mas não acho que está na comissão correta. Mas, enfim. Obrigado, deputada. Em votação, requerimento. As senhoras deputadas, os senhores deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Com o voto contrário do deputado Roberto Andrade, sargento Rodrigues, Rodrigo Lobos e Nayara Azevedo, com os votos favoráveis, a deputada Bela Gonçal, a deputada Beatriz Serqueira, o requerimento foi rejeitado. Requerimento 723, turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com Ruth Martins Costa Perdigão por sua eleição como porta-voz estadual da Rede Sustentabilidade de Minas Gerais. Autor, deputada Ana Paula Serqueira. Preciso sair, está bom? Em votação, requerimento. Senhoras deputadas, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento 782, 2023, turno único. Requer que seja encaminhada à Comissão de Estado para Enxergarmento e Gestão, sem plague, pedir providência para que reveja a carga horária dos jornalistas e radialistas da empresa mineira de comunicações, inclusive no que se refere aos editais de concursos realizados, de modo que as normas aplicadas à jornada especial prevista na legislação trabalhista sejam cumpridas. De autoria da Comissão de Cultura. Em votação, requerimento. Senhoras deputadas, senhores deputados, qual aprovo? Mano, como se encontram. Requerimento foi aprovado. Requerimento 783, 2023, turno único. Requer que seja encaminhado à empresa mineira de comunicação, AMC, pedir de providências para que implemente programa de saúde ocupacional, física e mental, bem como acompanhamento funcional dos servidores da empresa, tendo em vista os fatos relatados em audiência pura da Comissão de Cultura, realizada em 22 e 23, que evidenciam o adoecimento dos servidores da AMC em níveis alarmantes. autor, Comissão de Cultura. Em votação, requerimento. As senhoras deputadas, senhores deputados, qual aprovam? Mano, como se encontram. Requerimento foi aprovado. Requerimento 784, 2023, turno único. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedir de providências para que seja dada transparência às questões relacionadas com as disparidades entre as carreiras existentes da empresa mineira de comunicação, AMC, no que se refere às duas instituições de origem, Rádio Confidência e Rede Minas, bem como as alternativas buscadas para a solução dessa paridade. Autor, Comissão de Cultura. Em votação, os requerimentos. As senhoras deputadas, senhores deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento foi aprovado. Requerimento 785, turno único. 785, 2023. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Abranjamento e Gestão CEPLAG e à Empresa Mineira de Comunicação, pedir de providências com vista a que realizem estudo de viabilidade para a Constituição de Fundação Pública e de Comunicação para substituir a atual AMC, de modo a unificar os vínculos funcionais de todos os servidores. Autor, Comissão de Cultura. Em votação, o requerimento. As senhoras deputadas, senhores deputados, com a prova, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento 786, 2023, turno único. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Abranjamento e Gestão CEPLAG e à Empresa Mineira de Comunicação, pedir de providências para que seja realizado estudo de viabilidade sobre a Constituição de Rode para a gestão da AMC, que reúna as suas instituições de origem, à Rádio Confidência e à Rádio Minas, de modo a preservar o direito de todos os servidores da empresa. Autor, Comissão de Cultura. Em votação, as senhoras deputadas, senhores deputados, com a prova, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento 787, 123, turno único. Requer que seja encaminhado à Empresa Mineira de Comunicação, AMC, pedir providências para que promova as articulações institucionais necessárias para a alteração das normas pertinentes de forma a viabilizar a participação dos servidores com vínculo estatutário nos conselhos curador e de administração da EMC. Autor, Comissão de Cultura. Em votação, senhoras deputadas, senhores deputados, com a prova, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento 817, 2023, turno único. Requer que seja formulada uma administração de pesar pelo falecimento de Edmar Moreira, ocorrido em 18 de 3 de 2023, em São João Nepomuceno. Autor, deputado, Gustavo Santana. Em votação, senhoras deputadas, senhores deputados, com a prova, permaneço como se encontram. Requerimento foi aprovado. Terceira fase, recebimento de discussão e votação de proposições da comissão. É a fé que tem um geral da reforma administrativa no IW. se eu puder deixar o outro aprovado também, que eu vou tentar negociar. Como que é o outro? Eu e a Bela. Reforma administrativa geral. Estou protocolada. Os jogos estão aqui também. Os jogos estão aqui também. Sim, só no final. 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 esse aqui já foi recebido? Esse aqui é requerimento, se for acertado, para fazer audiência pública amanhã. Requerimento de comissão nº 952, de 2023, de autoria do deputado Beatriz Sequeira, deputado Avela Gonçalves, deputado Pessoa Cleide, deputado Cristiano Silveira, requer, seja realizada a audiência pública para debater a proposta de emenda constitucional nº 71, de 2021. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, senhores deputados, com a prova, nesses como se encontram. Aprovado. Requerimento nº 1061, de 2023, de autoria do deputado Beatriz Sequeira, requer, seja realizada a audiência pública para debater as PECs da reorganização da estrutura do Estado, contidos na reforma administrativa do Estado, PL 352, de 2023. Em votação, os requerimentos. Senhoras e deputadas, senhores deputados, com a prova, nesses como se encontram. O requerimento foi aprovado. Obrigada. A presidência recebe o requerimento 928, 737, 751, 759, 807, 842, 948, 967, 967, 968, 969, 971, 972, 973, 974, 975, 977, 996, 998, 998, 999, 1001, 1059, 1001, 1059, 1001, 1059, 1002, 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 1002 1069, 1060, 1062, 1063, 1064, 1065. Esses aquelimentos estão sendo recebidos, serão pautados na próxima reunião. Ah, tem mais aqui. 1076, 1075 e 1074. Serão votados em bloco na próxima reunião. E eu solicito assessoria e compartilho com todos os deputados da comissão para que tenham conhecimento do teor dos requerimentos. Serão votados em bloco. Se alguma deputada, senhora deputada ou algum senhor deputado se desejar a votação e separar, no decorrer da discussão, é só solicitar retirada do bloco. Pela ordem, presidente. Tem em vossa excelência a palavra pela ordem. E agradecer a todos os colegas pela votação, agora, dos dois requerimentos de audiência pública. Um é para debater a PEC 71. Então, a nossa proposta é fazer a audiência amanhã, às 16 horas, para que nós possamos debater o conteúdo da PEC, que a PEC já é uma PEC com muita coisa, desde o fim do limite de gastos de publicidade do governador até as questões relacionadas ao fim da participação popular no orçamento e as questões relacionadas ao DETRAN. Então, amanhã, às 16 horas, a realização é da nossa audiência a respeito. E vamos batalhar para, antes da votação em segundo turno, que nós temos uma nova rodada de audiência, por isso também a importância do segundo requerimento, para nós fazermos um debate da reforma administrativa. Eu acho que as audiências cumprem um papel importante de trazer diferentes pontos de vista e é uma forma também da sociedade acompanhar a tramitação dos projetos quando nós realizamos os debates. O dia a dia aqui de comissão, nós sempre fizemos a leitura dos pareceres antes, do conteúdo antes, as votações são sempre rápidas, mas é por isso, é porque nós já temos previamente o conteúdo. Plenário também, as votações são rápidas, porque previamente nós já olhamos qual é o conteúdo, os projetos, no caso de plenário, os projetos já passaram pelas comissões, que é onde o debate é feito. Então, sempre o momento da votação é um momento em que nós não debatemos com tanta profundidade o conteúdo, por isso nós apostamos tanto nesse mecanismo de audiências públicas. Então, quero agradecer aos colegas a votação dos requerimentos às duas audiências, já compartilhar essa nossa audiência, que vai ser marcada para amanhã, às 16 horas, sobre a PEC 71, e vamos aí batalhar o agendamento da audiência sobre a reforma administrativa. Acho que será bom fazer esse debate, já vendo aí o que a gente consegue avançar em relação ao texto do primeiro turno, que foi aprovado. Obrigada, presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece aos presidentes parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, amanhã, 12 do 4, às 16 horas, para audiência pública, para discutirmos a PEC 71. Determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. A todos, uma boa tarde, saúde e paz para todos. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí